Vou chamar o Michel mais uma vez aqui, tem um caso agora aqui de assédio, né? Ele vai trazer todos os detalhes pra gente. Michel, boa tarde. Boa tarde mais uma vez pra você, Tony, a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral. Tony, uma situação que foi registrada ontem à noite aqui na cidade de Paranaguá. Isso aconteceu na rua José Gomes, no bairro Tuiuti. Foram duas vítimas aí de um homem de 46 anos de idade, duas mulheres de 21 e 24 anos. Elas estavam em um ponto de ônibus aguardando ali a condução, o transporte coletivo, quando em determinado momento um homem se aproxima dessas duas moças e consegue ali fazer ali, utilizando as suas mãos, consegue acariciar uma dessas mulheres, que seria então ali a vítima de 21 anos de idade. No momento ali ela ficou sem reação, mas se afastou deste homem, pedindo a todo momento para que ele se afastasse, Tony. Mas ele não parou, inclusive tentou ali ir contra uma outra mulher que estava junto com a sua amiga, elas que estavam aguardando no ponto de ônibus, então o transporte coletivo. Tony, elas estavam bastante nervosas ali com toda a situação, e uma das meninas conseguiu pegar o aparelho celular e ligar para a polícia militar. Já este homem, ao ver então que as mulheres estavam ligando, pedindo socorro para uma equipe da polícia militar, ele se evadiu do local. Quando a equipe da PM chegou então no endereço em que as meninas repassaram para as equipes policiais, uma delas teria ali conseguido fazer um vídeo onde mostrava o rosto do autor. E rapidamente os policiais já fizeram a identificação do mesmo. Trata-se de Marcelo Bonfim dos Santos, suspeito aí de 46 anos de idade. Ainda de acordo com a polícia militar, ele já possui diversas passagens pelo sistema prisional, e no momento encontra-se monitorado por tonozeleira eletrônica. Mesmo assim, as equipes da PM fizeram um patrulhamento pela região, tentando localizar este rapaz que já é bastante conhecido, inclusive, das autoridades policiais. Porém, até amanhã desta terça-feira, eles ainda não conseguiram localizar este autor. Tony? Conseguiu uma foto ou uma imagem desse pilantra? A gente coloca aqui no telão da fama. O telão da fama vai acabar ajudando a encontrar esse cara. Aqui tanto faz, se pode ficar famoso pelo bem ou pelo mal, né? Esse telão aqui ajuda bastante. Se nós acharmos uma foto desse vagabundo aí, vamos colocar aqui. A gente já dá um jeito nele aí de achar esse camarada, né, Michel? Vamos ver se alguém tem imagem dele, ou se tem uma foto desse camarada. Com certeza devem ter, né? Para poder ajudar a divulgar, porque esse cara deve ter outras vítimas, penso eu, né, Michel? Com certeza, Tony. Até mesmo ali que as equipes da PM fizeram uma identificação muito rápida deste rapaz. Eles viram ali um vídeo que foi feito pela outra moça que estava junto ali no local e logo eles já viram, ó, trata-se do Marcelo Bonfim dos Santos. Ele que já tem passagens pelo sistema prisional está utilizando tornozeleira eletrônica. Então, é um rapaz conhecido das autoridades policiais e, é claro, que já deve ter cometido aí esses e outros tantos crimes. Obrigado, meu querido. Bom trabalho para vocês. E aquela história, né? A menina fez o vídeo, a polícia viu e já reconheceu o cara porque ele tem antecedentes. Não é só isso. Aí, então, eu quero dizer para você que fez a imagem. Quer passar para a gente? Óbvio que fica tudo em off. Fica tranquilo. Pode ficar absolutamente tranquila você que fez a imagem. Mas eu acho muito importante mostrar a imagem desse canalha porque se a polícia o reconheceu imediatamente e disse Não, é o cara. Pá! É porque ele tem outros rolos, né? Com certeza absoluta. E aí a gente ajuda também a todas as possíveis vítimas de um camarada desse.